Goiás está inserido no segundo maior bioma do país e da América Latina, com a maior biodiversidade do mundo, o Cerrado. E é nossa obrigação protegê-lo. Como política pública nesse sentido, o governo do estado lançou o programa Goiás Resiliente, que busca identificar um problema antes dele acontecer. O que o programa reflete? Ele é um grande grupo que vai estruturar um diagnóstico mais consolidado das áreas vulneráveis, das áreas de risco, preparar os municípios para fazer o seu planejamento, as suas leis de ordenamento territorial, capacitar todos os órgãos municipais para estarem estruturados numa ação e numa eventual crise climática. Prefeituras poderão captar recursos para gerir esses problemas. Toda a captação de recursos, inclusive recursos internacionais para as mudanças do clima, dependem desse planejamento que o Goiás Resiliente vai fazer. Então não se capta recursos se não tiver diagnóstico, claro, e um plano de ação efetivo com o projeto para a captação. Então agora a gente fica pronto para receber recursos das mudanças do clima. As tragédias climáticas no Rio Grande do Sul aumentaram ainda mais a urgência em adotar medidas para proteger o meio ambiente. Essas catástrofes estão diretamente ligadas à destruição da vegetação. Dentro do Bioma Cerrado, Goiás tem lidado de forma eficaz com o desmatamento. Somos o estado que mais reduziu o desmatamento no Cerrado nos últimos anos. Fiscalizamos 100% de todos os alertas de desmatamento de 2023 e seguimos com uma ação muito efetiva para combater o desmatamento ilegal. O lançamento do programa marca o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesse 5 de junho. Uma data para repensar a forma como tratamos a natureza. E nesse caminho para melhorar a relação ser humano e meio ambiente, o governo também atualizou políticas públicas de conservação. Além do pagamento por serviços ambientais, também estamos tratando de criar novas unidades de conservação para a proteção do Cerrado, o Fórum de Mudanças Climáticas, que envolve a organização de todas as autoridades, serviço público, as atividades e iniciativas econômicas e a sociedade civil, de forma importante para discutir o futuro de Goiás. Uma empresa de alumínio que comprou uma área em Niquelândia tem dado exemplo como unidade de conservação, que preserva e gera emprego. Nós envolvemos diversas atividades que demonstram que pode haver sinergia. a economia tradicional, como a conservação do Cerrado, como, por exemplo, o viveiro de mudas que produzem mudas diversas para reflorestamento no bioma Cerrado. No Legado do Cerrado, nós geramos o primeiro projeto do país de geração de crédito de carbono, o Red Plus, onde nós já geramos mais de 300 mil créditos que estão sendo convertidos em recursos que voltam para a preservação do próprio Legado do Cerrado. Juntos, nós conseguimos criar um modelo onde aliamos conservação e produção integradas. Esse é um modelo que pode ser agora expandido para outros proprietários rurais, onde a gente mostra que é possível, na área conservada, gerar crédito de carbono, gerar novos negócios com a produção de floresta nativa e, na área produtiva, fazer a integração lavoura-pecuária-floresta. Juntos, essas duas atividades fazem com que o território se torne rentável e conservado ao mesmo tempo. Obrigado. 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 Obrigado.